E aí galera, beleza? Fica os palpites da Odada 33 do Campeonato Brasileiro 2024. Fica os palpites e até o próximo vídeo. É normal acordar todos os dias pra cuidar de você, mas você não percebe e vive falando mal e mesmo sem saber, mas não consigo ir embora mais. A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás, pra perto de você, pra mais perto de você. É melhor aguentar seu frito do que me afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível, mas isso é a porta fechar e não se animar. Mas você não percebe e vive falando mal e mesmo sem saber, mas não consigo ir embora mais.